Mano agora MC Romário É nois que tá, tamo junto, é nois que somou Tá ligado? Vai segurando esse refrão O Romário é bolado e o bonde é tá patrão Esse é o bonde tá patrão É o bloco dos moleque, tá ligado aí parceiro Acessa lá na internet MC Romário Do Inho Sufank, tá ligado aí parceiro E assim siga adiante E o bagulho aqui é doido, vai ficando mais engraçado Quem tá cantando aqui é o MC Romário Pode crer, é nois que tá, é a dupla Esse aqui é o Jefin, pode que nó pega a musa A musa do verão, calor do coração E olhei pra ela, fiquei gamadão Fala das mina, aqui do Inho Suf Essas mina aqui são zica e aqui tá tudo sussu Vou falar aqui o papo Manda um salve pra São Benedito Manda um salve pra Carnaval É tudo nido, eu não quero nem saber Manda um salve pra Guaraciaba Manda um salve pros Vidalouco Manda um salve pras mina gata, tá ligado? É nóis que tá, tamo junto pra somar Esse é o Romário, daqui do Ceará Tá ligado aí parceiro Manda um salve pros amigos lá do Rio de Janeiro Que sempre estão comigo Manda um salve também pros amigos de São Paulo Aí Nadinho Rodrigo Pode que tu fecha com o Romário O bonde aqui é pesado Não tem pra ninguém É o Romário cantando Pode crer, neném Vai segurando aí No papo que eu vou te dar Manda um beijar pras meninas Que tão pra olhar Olhar os meus vídeos Aí no Facebook Mas depois eu vou bostar E bostar lá no Youtube, tá ligado? Tamo junto pra somar Acessa meu Twitter Pra tu me seguir lá Tá ligado? Agora eu vou mandando É o Romário bolado Pesado que agora tá chegando Tamo chegando Vou mandando violentamente Tô aqui cantando Não se gana e não é repente Tô improvisando a mente Pode crer, é nóis que tá É o Romário Vida louca que tá aqui É pra cantar Vou mandando esse caô Fura a improvisação Pula sai do chão Bate na palma da mão Que é o Romário que tá cantando Manda um abraço pros amigos Manda um abraço pro Carnaval São Benedito Pode crer, é nóis que tá Tamo junto pra somar Aqui é sem demagogia Pode crer, é nóis que tá Oi, se liga aí parceiro No papo que eu te falo Manda um salve lá pro Lucas Manda um salve lá pro Fábio Tá ligado? É nóis que tá Eu não quero nem saber É o Romário boladão Tamo junto pra fortalecer Mas é o poder Manda um salve lá pra toca Manda um salve pro Cruzeiro Manda um salve pra todos os bairros Pode crer que aqui é só o sonheiro É o Romário que tá cantando O dia inteiro Pode crer, irmão Aqui é sem demagogia Se for pra rimar Tem rima até no outro dia E aqui não tem caô Se liga, não vê, eu vou dizer É o Romário, o nego doido Que mostra o proceder Se liga no papo Que agora eu vou te dar Tu aprendeu o R.A.P. Tu aprendeu o R.A.P. É lógico que não Então, maluco Vai, presta atenção É o Romário que tá cantando É bem aqui Pode crer Eu faço dupla com Jeff E aqui, mano Vou formar outros MC Pode crer, mano São Benedito vai surgir Vai surgir Tanta mulher como homem Não quero nem saber Vou rolar a minha voz No microfone Tá ligado? Minha voz rola pelo ar Iluminada Seja minha quebrada É nóis que tá Vou mandando aqui Oi, tá ligado? É nóis que tamo Romário, o nego doido Que tá aqui improvisando E aqui é sem caô Se liga no que eu vou falar É o Romário, vida louca E tá aqui é pra cantar E o moleque aqui é zica E aqui eu represento Tá ligado que é nóis Ai, parceiro Eu só lamento Os recalcados ficam de fora Chega os amigos Os parceiros aqui, mano É tudo lindo Olha só Se liga, não sigo a modinha É o Romário, vida louca Cantando aqui na minha Pode crer, eu tô na minha Já tá é de manhã Não quero nem saber Manda um abraço pras irmãs Manda um abraço pros irmãos Tamo junto pra fechar essa sintonia Pode crer Junto com o GBA Manda um salve também Pra Carnaval de igual pra igual Manda um salve também Pra cidade de Sobral Tá ligado, é nóis que tá Ai, tô aqui improvisando Manda um salve também Lá pro meu amigo Adriano Pode crer, é nóis que tá Tamo junto pra forma É o Romário, um nego doido Sou daqui do Ceará Tempo bom representar De norte e nordeste Sul, mano Também nordeste Tô aqui é pra cantar E aqui eu não quero saber Tô cheio da notinha Tô contando os plaques Se liga aí, parceiro Que eu tenho muita mulher Hoje tô é de Ronete E também de Santa Fé Pode crer agora Aqui na rima eu te falo Eu sou MC Romário Tô é de BMW Só curtindo com as menina E aqui não tô a zoa Romário e Jefinho Pode crer, nóis que zoa Oi, tá ligado Que agora eu vou me falar Fumei um só do veidinho Só pra mim viajar É brincadeira Não pego é o verdinho Só tô aqui é rimando Tá ligado Manda um salve pro Jefinho Pode crer, é nóis na sintonia Aqui é sem demagogia Tô rimando todo dia Eu rimo todo dia Eu rimo pros irmão Represento minha quebrada De serra ao sertão Tá ligado, é nóis que tá Pode crer, é nóis que zoa Nóis só pega as gatinhas Só pega as mina boa Aqui Nós não quer saber Manda um salve também Pro SB SB São Benedito Tá ligado, é nóis que tá Nas mesmas sintonia Tamo junto pra formar Pode crer, assim, mané Que eu vou improvisando Manda um salve pras mulher Manda um salve lá pros mano E aqui, pode crer Aqui ninguém treme Pode quê? E aqui não Aqui não tem caô É o Romário, vida louca Tamo junto, é eu que somou É tá ligado Manda um salve pras mulher Manda um salve pros parceiros Mano, não tá na pé Nós tamo de R1 Aqui no Inu Sul E a erva venenosa Que já me deixou sussurro Cadê as novinha Que tá aqui no Inu Sul Pode chegar Que nós fica tudo sussurro Tá ligado, é nóis que tá Oi, aqui eu tô de boa É o Romário Cantando aqui Ô vida louca Tá ligado Pode crer Que aqui é o vida louca Nós mostra o proceder Eu beijo muito na boca Pego as menina E boto é pra lascar Se eu te pegar Pode crer Vou te pegar Ou se ligar É novinha Pode crer Eu falo sério Se eu te pegar Pode crer Que eu te invego Moleque aqui é zica Agora finalizou Romário, vida louca Com muita paz e amor 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 Com muita paz e amor